Boa noite amigos do Automobilismo Virtual, estamos aqui para acompanhar mais uma corrida dupla do oitavo torneio dos Amigos Race. Eu sou Wallace Normandia e você acompanha tudo isso aqui na Sport TV Gear, o canal do automobilismo virtual. Vamos acompanhando essa classificação de uma volta e obtive um certo problema. Você vai na câmera de Leão Godoy, que inicia a volta do GP da Espanha, para ver como fica a classificação. Por enquanto Leão Godoy na frente, como você vem observando, muita chuva aí nessa única volta de classificação. Já já eu comento mais detalhes, Leão Godoy já não é mais o primeiro, está na briga aí entre Leão Godoy e William. Vamos conferir a chegada do Leão Godoy. Que fecha a classificação em primeiro. Leão Godoy fecha em primeiro. Nós vamos daqui a pouco observar aí a todos. Leão Godoy em primeiro, segundo William, terceiro Matheus, em quarto Eduardo, em quinto Wagner Monteiro, em sexto Marcelo Atento, Rubinho em sétimo Hugo, em oitavo e nono Carvalho, em décimo Goulart, em décimo primeiro Juan Juliano, Rafael Lavacar em décimo segundo, Cleto em décimo terceiro, em décimo quarto o Stange, em décimo quinto o Teoc. E são os 15, os 15 que vão largar hoje galera. Já já vou comentar com vocês a tabela. E os seus devidos carros com desempenho realista. Esse com desempenho realista programável. Vamos aguardar em instantes. Em instantes nós já vamos iniciar a largada. Por enquanto, vamos ter aí 10 segundos para iniciar a corrida. Para começar o GP da Espanha com apenas uma duração de 25%. Já estamos na pista. Acende a quarta luz vermelha. A quinta e apagam as luzes. Vamos aguardar aí que a gente... Para a gente poder observar o... O Virtual Safety Car e uma pancadaria... Ali ainda na reta. O William vem em primeiro. O Leon Godói em segundo. O Lavacar vem em sétimo ali. O Stange vem ali atrás. Wagner Monteiro se envolveu em algum acidente. Está sem bico a sua Ferrari. Você na câmera do Rubinho de Menor. E Cleto Nogueira de Mercedes também sem bico. Pode ter certeza que todos eles se envolveram aí no acidente. E você vai na câmera do líder, por enquanto, o líder provisório. Enquanto o Virtual Safety Car ainda não se recolhe. Vamos aguardar as bandeiras verdes aí e ver o que acontece. Vamos ficar aqui na câmera do Eduardo. Porque a coisa vai pegar fogo agora. Liberada a bandeira verde. O Leon Godói já vai tomar aí o sufoco do Matheus que está vindo com a sua... Mercedes. Rafael Lavacar já coloca do lado em cima do Carvalho e ultrapassa. Grande Rafael Lavacar ultrapassou o Carvalho na reta. E já se mandando um pouquinho. Matheus tentando ver a caça do Leon Godói. Com seu pneu médio. Leon Godói tentando ir à caça do William. Matheus perde um pouco de contato. Leon Godói já mais próximo do William. Já já vai ter a briga aí pela primeira posição. Você vem de carona com o oitavo colocado. O Stanche. O Nuno é Goulart que vem um pouco mais atrás. Já vai ser pressionado aí pelo Anjuliano de Red Bull. Wagner Monteiro é o décimo primeiro também. Um pouco longe. Você vai na câmera do Wagner Monteiro. Belíssima câmera. Vem o alemão Rubinho de Nenor. Em décimo segundo. O Petro Nogueira em décimo terceiro. Com a sua maquilada que quebrou o bico. E o líder Leon Godói passou o William. E deixou o William para o Matheus. O Matheus já vai iniciar um ataque em cima do William. Vamos acompanhar essa briga que vale o segundo lugar. O segundo lugar nesse GP da Espanha. de 17 voltas que é apenas 25%. É corrida dupla. A próxima é a Arzei Baijão. O famoso circuito de Baku. Matheus tentando vir para cima do William. Vamos ver o que acontece aí entre eles. Mesmo de pneu médio o Matheusinho está vindo para cima do William. O William com o seu pneu macio vai tomando uma pressão do Matheusinho que abre a asa em cima dele. Ele também abre a asa em cima do Leon Godói. Mas o Leon Godói ainda tem uma certa distância um pouco considerável. E esses são os três primeiros. Leão Godói o primeiro. Em segundo o William. Em terceiro o Matheus. Em quarto vem Rafael Lavacá. Em quinto o Eduardo. Em sexto o Carvalho. Em sétimo o Pablo. Em oitavo o Goulart. Em nono o Anjo Juliano. Em décimo o Wagner Monteiro. Rubinho é o décimo primeiro. Trazendo com ele Cleto Nogueira. Em décimo segundo o Stanho. Em xing décimo terceiro. E esses são os treze que permanecem na pista. Estamos na quarta volta de dezessete. Você acompanha Leão Godói. O Leão Godói aí. Líder. Vou dar uma passada para você aqui. Na tabela. Na tabela de pontos. O Flávio está em primeiro com setenta e oito pontos. Vírgula três. Alemão Rubinho é o segundo com sessenta e nove vírgula dois. Em terceiro vem o Godói com sessenta e sete vírgula um. O William vem em quarto com sessenta e quatro pontos. O Pablo em quinto com cinquenta e nove vírgula um ponto. Goulart em sexto com cinquenta e seis vírgula dois pontos. O Carvalho em sétimo com cinquenta e dois vírgula três pontos. Em oitavo vem Cleto Nogueira. Cinquenta pontos. Em nono Didi Fiel com cinquenta pontos também. Em décimo vem Eduardo com vinte e cinco. Luiz Mengo com vinte e quatro. Hugo décimo segundo com vinte e quatro pontos. Teóquia em décimo terceiro com vinte e três pontos. Márcio em décimo quarto com vinte e três pontos. Juan Juliano com vinte e dois pontos. Aí na décima quinta posição. O décimo sexto é Rafael Lavacar com vinte e dois pontos. E depois vem Matheus com oito pontos. O Stanch com oito. Sidney com oito. E o Marcelo atenta em vigésimo com quatro pontos. Essa é a tabela de pontuação. Você acompanha aí o Leão Gondói. Você vem mais atrás com o Willian. Já levando o sufoco pra cima. Pra cima não, né? Já levando o sufoco do Matheus aí. Rafael Lavacar tá vindo em quarto aí tentando acompanhá-los. E não tá tendo muito resultado. Carvalho vem em quinto. O Pabllo já vem em sexto. Em sétimo o Eduardo. O Eduardo aí fantasma aí. Goulart com a sua força índia. Em oitavo já levando uma pressão do Juan Juliano de Red Bull. O Wagner Monteiro é o décimo de Ferrari. Alemão Rubinho em décimo primeiro de Menor. E Cleto Nogueira de McLaren. E o Stanche vindo aí em décimo terceiro com a sua Salmer. Brigas reais aí. Você tá vendo entre o Willian e o Matheus. Já dura aí mais de cinco voltas. Olha o Matheusinho tentando se colocar aí e não consegue. Vamos acompanhar essa briga aí. Quem sabe não pode render alguma coisa aí. Olha o Matheusinho abriu asa pra cima do Willian. Será que vai ser agora? Ainda não. Matheusinho tá aí namorando a traseira do Willian. E olha como ele vem acompanhando o ritmo do Willian aí. Vem forte de pneu médio, hein. E agora eu acho que não tem jeito. Agora ele tá muito próximo do Willian. Joga de lado. De asa aberta. Por fora. E o Matheus fatura a segunda posição. Deixando pra trás o Willian. Vamos ver o Willian se ele vai dar combate em cima do Matheus. Mas já perdeu um pouco de contato. Um leve contato que ele perdeu. Vamos ver aí se ele se recupera nas próximas curvas. Vamos ficar de olho aí. Até porque o Willian tem que ter um pneu macio em cima de um pneu médio do Matheus. Mas os pneus do Matheus já começam a fazer mais diferença que os da McLaren do Willian. Pois o pneu macio aí começa a perder seu rendimento aí. A partir da volta sete aí com certeza. Tanto é que o Matheusinho já abre um pouquinho mais. Vamos ficar de olho. Ver se o Willian vai conseguir abrir asa pra cima do Matheus. Você na câmera do Willian aí. Bem na asa. O Willian já foi pros boxes. Já percebeu aí que seus pneus não estão muito legais. Leão Godoy também está nos boxes aí. Carvalho também vem para os boxes. Leão Godoy sai na frente. Mas o Willian vem logo atrás. Enquanto isso, vamos de carona com o líder. O líder é o Matheus. Rafael Lavacar é o segundo. Pablo é o terceiro. O Eduardo é o quarto. E o Leão Godoy em quinto aí. Já viram com seus pneus médios. O Willian vem em sexto. Goulart vem em sétimo ali. Carvalho em oitavo. O Wagner Monteiro em nono. O Rubinho com a sua menor em décimo. O Anjuliano de Red Bull em décimo primeiro. E o Cleto Nogueira em décimo segundo. Já viram pra cima dele aí. O Stanch em décimo terceiro. Fechando ali, portanto, os treze na pista. Você de carona com o Matheus. O Matheus de Mercedes. Como o campeonato é desempenho realista. Eu vou passar pra você aqui como cada um está com as suas determinadas equipes. Enquanto isso, você vê imagens do Rafael Lavacar trocando os seus pneus. Você vem na câmera do Eduardo em terceiro. O Leão Godoy vem em quarto. A caça. Do Edu. E você vê aí, ó. Leão Godoy. Tá de Red Bull. O Márcio. Renou. O Wagner Monteiro de Ferrari. Marcelo Atento seria menos. Marcelo Atento ainda não entrou. Goulart de Fursindia. O Pablo de Haas. Cleto Nogueira Maquilaren de Difiel era pra estar de Winnes. Também não entrou hoje. O Eduardo está de Toro Rosso. O Matheus de Mercedes. O Stanche de Sauber. O Anjuliano de Red Bull. Luiz Mengo de Renault. O Hugo era pra estar de Ferrari. Também não conseguiu entrar hoje. Rubinho de Menor. O Carvalho de Força Índia. Flávio de Haas. O William de McLaren. Rafael Lavacar vem aí com a sua Williams. O Teoc era pra estar de Toro Rosso, mas se envolveu no acidente. E esses são os pilotos e seus carros para o GP da Espanha. Você vê aí o Leão Godói ao ataque do Eduardo. Red Bull contra Toro Rosso. E nós vamos de carona aí com o Leão Godói. Com seus pneus recém-trocados. Com muito mais gripe do que o Eduardo. Já usando todo o poder do vácuo dele. Já vai tirar. Vai jogar por fora. Vai ver se consegue ultrapassar aí nesse S. Vamos ver o que acontece. Leão Godói fatura. Sem muito problema. E já abre pra cima do Edu. Leão Godói que se concentra agora na segunda posição. E o Matheus em primeiro aí. Dez voltas de 17. O Matheus não para. Restando sete voltas para o final. O Matheus ainda não foi para os boxes. Provavelmente daqui a pouco estejando para lá. Ou provavelmente agora. Vamos ficar com a câmera nele. E vamos observar aí o Leão Godói a sua volta. O Matheus a sua volta à pista. E ver se o Leão Godói consegue ultrapassá-lo aí. Mas por enquanto o Matheus não entra não. Não entra. É líder. Tem 19 segundos. Ponto 8 em relação ao Leão Godói. O Eduardo vindo logo atrás aí. Tentando não perder o contato. William em quarto. Com a sua McLaren. O Pablo vem em sexto ali. Com o Goulart em quinto. De força índia. E o Pablo vem para os boxes. O Pablo vem para os boxes. O Farol Lavacar assume a sexta posição. O Carvalho vira sétimo. O Carvalho. O Wagner Monteiro. Em nono. Agora passa a ser oitado. O Pablo fica em nono. O Alemão Rubim está vindo agora. Entrando na reta. Vai ficar difícil para ir buscar o Pablo aí. O Anjuliano em décimo primeiro. Caiu da sessão. Vamos aguardar se o Anjuliano volta. O Cleto Nogueira. De McLaren. Vindo. Pegar essa posição aí. Do Anjuliano. Pode ter certeza. E o Stange em décimo terceiro. Fechando o grid. De treze carros. Vamos aguardar o Matheus. Ver se ele vai para os boxes agora. Agora o Matheus aí para os boxes. Vai colocar o pneu macio. E vamos ficar aqui. Na expectativa. Do Leão Godoy. Vamos ver o que o Leão Godoy. Ah. De aprontar. Ele termina o S. Vamos ver se ele volta à frente do Matheus. O Matheus. Está vindo para a pista agora. Mas Leão Godoy. Vem. Você está na câmera dos dois juntos. Leão Godoy. Assume a ponta. E o Matheus de pneu macio. Vai tentar vir a caça de Leão Godoy. Vamos ter uma briga interessante aí. Até o final da corrida. Enquanto essa briga. Eu ia falar que enquanto essa briga não inicia. Mas eu vou deixar para lá. Eu vou deixar o Matheus. Vou deixar a câmera no Matheus. Que eu quero ver essa briga aí. Essa briga não vai demorar muito não. Se o Matheus sair colado. Depois desse pequeno S aí. A coisa vai ficar feia para o Leão Godoy. Que deu uma escapada aí. Fez uma curva mais aberta. Vamos ver aí o Matheus. Olha o Matheus. Grudado no Leão Godoy. Vai tirar de lado. Vai tentar por dentro. Olha o cotovelo. Segura o Matheus aí. Viu que agora não era a hora. Vai esperar a reta. Para não levar o retorno. No caso se ele passasse. Mas para isso ele tem que entrar colado. Logo depois da chicane. Que eles vão ter aí mais a frente. Agora. Vamos observar. Ver se o Matheus consegue vir mais redondo que o Godoy. Vem para a última curva. Pé embaixo aí. Vamos ver agora. Agora ele vai abrir a asa. Agora ele vai vir com tudo. Joga para o lado. Já pega o lado de dentro. Vamos ver se ele consegue passar sem mínimos problemas. E passou. Matheus é o líder. O Leão Godoy é o segundo. Na câmera do Leão Godoy. Vamos ver se o Godoy consegue iniciar aí. Um ataque para cima do Matheus. Acho difícil ainda mais o Matheus de Mercedes. Um pneu macio aí. William vem em terceiro. Goulart vem em quarto com a sua forcinha. O Rafael Lavacar apertando aí. O Goulart que vem em quarto. É uma briga interessante também. Vamos ver o Rafael Lavacar aí. Ele é de Williams. Goulart de Força Índia. Vamos observar aí. Restando apenas cinco voltas para o final. Estamos na volta 13 de 17. Lavacar abre sua asa. Se aproxima um pouco mais do Goulart. Vamos ver se ele vai tentar alguma coisa nessa reta. Olha, se aproximou legal agora. Vamos ver essa chicane. Essas próximas curvas. Mais a chicane para ver se o Rafael Lavacar consegue encostar definitivamente no Goulart. Nossa, o Rafael Lavacar agora deu uma... Pegou um pouco mais a zebra ali. Deu uma levantada no carro. Mas não foi o suficiente para perder o contato com o Goulart. Abriu sua asa. Vamos ver o ataque dele para o Goulart. O Goulart dá o lado de fora para ele. Vamos ver se ele respeita. Jogou para o lado de fora, mas ainda não é o suficiente. Olha essa freada aí. Estou se acompanhando a Williams e o Rafael Lavacar no ataque em cima do Goulart. Goulart usando toda a pista para poder se defender do Rafael Lavacar. Mas o Rafael Lavacar está ali. Bem atrás dele ali. O erro ali joga tudo para o alto da posição dos dois. Olha como o Rafael Lavacar faz a sua curva observando a entrada de curva do Goulart. Vamos ver agora. Agora ele vai abrir a asa, vai encostar um pouco mais ainda, mas ainda acho que está distante para tentar qualquer tipo de ultrapassagem aqui. Vai fazer o cotovelo. Vem para essa pequena subida onde o carro dá uma puxada e o Rafael Lavacar segura. Bem colado na traseira do Goulart. Vamos ver essa chicane agora. Vamos ver como é que o Rafael Lavacar vai fazer essa chicane. Fez direitinho, tentando se aproximar aí. Na reaceleração, vamos ver agora. Pegando o vácuo, pé embaixo, tudo isso aí. E ele vem, hein? Ele vem com vontade. Além de abrir a asa, ainda pega o vácuo. E o Goulart não desiste de segurar a posição. O Rafael Lavacar vem, os dois vêm para a freada. Olha só. O Rafael Lavacar fatura numa disputa de posição limpíssima entre ele e o Goulart. O Goulart vai vir e tentar dar resposta. Vamos ver se ele consegue. Mas a verdade é que o Rafael Lavacar conseguiu dar uma distanciada, mas perdeu um pouco o ponto da freada. Fez a curva lá fora. Enquanto isso, o Goulart usou isso para tentar se aproximar um pouco mais dele. Vamos ver agora se o Goulart vai conseguir dar a resposta em cima do Rafael Lavacar. Briga pela quarta posição. Está bonito isso aí, hein? Você na câmera do Rafael Lavacar, olhando o retrovisor. O Goulart se aproximando, os dois fazendo a chicane. Olha que beleza, hein? O Goulart encostou de vez agora, hein? Vamos aguardar a chicane. Para ver se o Goulart sai embutido na fraseira do Rafael Lavacar para tentar retomar a sua quarta posição. Essa curva em pé embaixo, depois você faz a chicane e você só acelera e deixa o carro ir. Vamos ver agora a posição do Goulart em cima do Rafael Lavacar. Rafael Lavacar conseguiu se distanciar um pouco, mas o Goulart de asa aberta ainda persiste. Rafael Lavacar pegando a zebra interna. O Goulart não usando tudo isso. Goulart em quinto, Carvalho em sexto, Wagner Monteiro em sétimo, Eduardo em oitavo. Rubinho vem em nono. Fleto Nogueira em décimo, Padu em décimo primeiro. Juan Juliano em décimo segundo. E o Stanch aí com sua Sauer em décimo terceiro. Você vai na câmera agora do Matheus. O Matheus de Mercedes recebendo aí o Leão Godói aí na sua traseira. Lembrando que a hora que o Matheus passar na reta de chegada vai faltar uma volta para o encerramento dessa primeira etapa. São duas etapas. Essa primeira etapa da Espanha e a próxima em Baku. Vamos ver aí o Leão Godói vindo para cima do Matheus. Briga que vale a liderança. O Leão Godói perde um pouco de contato, mas vai abrir a asa e vai querer vir para cima mesmo assim. O Matheus tem que segurar isso aí. Se quiser vencer. Última volta foi liberada para ele. O Leão Godói mostra o carro para assustar um pouco o adversário. Mas a realidade é que o Matheus vem segurando a sua Mercedes. Mas o Leão Godói não desiste. Vamos acompanhar essa última volta. Está bonita essa briga. O Godói faz a curva um pouco melhor do que o Matheus. O Matheus já deve estar ali com o seu carro tentando trazer no braço. Os pneus já devem estar totalmente desgastados. E é agora. Se o Godói precisa de uma chance, essa chance é agora. Você olhando aí no retrovisor, o Leão Godói se aproximando. Vamos ver aí até a chicane. Vamos ver. Se o Godói há de conseguir uma aproximação maior em cima do Matheus. Vamos dar uma olhada aí para ver quem fecha em primeiro. O Matheus contorna muito bem. O Leão Godói está bem atrás dele. É agora, é agora. Não tem erro. Vem o Matheus. Vem para vencer o GP da Espanha. Vence, Matheus, o GP da Espanha. Mas com punição, ele já cai para a segunda. Matheus vence, mas não fatura. Vem o Rafael Lavacay para fechar em quarto. Vamos olhar as punições, mas o Matheus fecha em primeiro. Mas não leva, hein? O Eduardo vem fechando em oitavo. O Eduardo vem fechando em oitavo. O Rubinho vem fechando em nono. Primeiro, o Leão Godói com a punição do Matheus. Ele cai para segundo. O Willian em terceiro. O Rafael Lavacay em quarto. O Goulart em quinto. Em sexto, o Carvalho. Em sétimo, o Wagner Monteiro. Em oitavo, o Eduardo. O Rubinho em nono. Cleto Nogueira em décimo. O Márcio em décimo primeiro. O Stanche em décimo segundo. O Teóquio fecharia em décimo terceiro. E o Marcelo Atento também fecharia em décimo quarto. O Hugo fecharia em décimo quinto. E o Anjuliano foi desclassificado. O Teóquio, Marcelo Atento e Hugo se envolveram no acidente logo na largada. E esse foi o resultado do GP da Espanha. E agora nós vamos para o Carzei Bajão. Vamos conferir aí. A corrida do Arcei Bajão. E vamos aproveitar aqui. Eu vou passar o lasto para você. De como será a corrida em Baku. Leão Godói vai de Renault. Márcio vai de Ferrari. Wagner Monteiro vai de Menor. Marcelo Atento de Força Índia. Goulart de Haas. Pablo de McLaren. Cleto Nogueira de Williams. Didi Fiel. Vem de Toro Rosso. O Eduardo. O Eduardo vai vir de Mercedes. Matheus de Sauber. O Stanche vai vir de Red Bull. O Anjuliano de Renault. Luiz Mengo de Ferrari. O Hugo de Menor. Rubinho de Força Índia. O Carvalho vem de Haas. Rafael Lavacar de Toro Rosso. E o Teoc de Mercedes, galera. Baku também promete ser uma corrida extremamente impressionante. E eu vou deixar um recado para você aqui. Um recado da Prolitec. Para você que ama seu veículo. Venha conferir os produtos de embelezamento automotivo da Prolitec. Os produtos mais baratos do mercado. E uma qualidade altíssima. Venha para a Prolitec. O site é o www.prolitec.net.br Prolitec. Os melhores produtos para deixar seu automóvel brilhando, pessoal. E olha só. Outro recado. Esse é da Paint by Leader. Artesanato do meu amigo Alex Oliveira. Você que é fã de automobilismo. E quer uma réplica de capacete igual ao do seu ídolo. Venha para a Paint by Leader Artesanato. Lá você encontra os melhores preços e serviços. E ainda, se você tiver algum projeto próprio. Traga para a Paint by Leader Artesanato. Que executamos aquilo que você quer. Paint by Leader Artesanatos. Líder. E réplica de capacetes aí. Se você quiser entrar em contato. Entre 019-99840-4530. Repetindo para você aí. 019-99840-4530. Procurar o Alex Oliveira, pessoal. Estamos no aguardo aqui ainda. Do estanche para a gente ir para a sala. E dar uma olhada. De como vai ficar aí. De como vai ficar a nossa escala Parabacu. Bem, estamos só no aguardo. Estamos só no aguardo dos pilotos. Já estão. Já estamos nos direcionando para a sala. Deixa eu escolher um carro onde eu não atrapalhe ninguém. Ninguém. Vamos aguardar os pilotos aí. No lobby. Aguardando somente eles escolherem o carro. Para a gente poder iniciar aí. O GP de Baku. O GP de Baku. O GP de Baku. E aí Acompanhando a transição Dos pilotos trocando os seus carros aí É assim mesmo pessoal, essa transição De equipes Entre os pilotos aí demora um pouquinho Tem gente que saiu Teve que entrar novamente Enquanto isso Enquanto os pilotos ainda Estão aí no seu Enquanto os pilotos Estão aí ainda escolhendo E aguardando Seus colegas entre si Eu vou deixar um recado pra você Um recado muito legal pra você Que nos acompanha Que amanhã Amanhã Somente amanhã Nós vamos Amanhã nós vamos Apresentar Um novo campeonato E esse campeonato Galera Vai acontecer no Forza 6 É de Fórmula Truck Vamos Acompanhar o pessoal aí Na Fórmula Truck Amanhã No Forza 6 Maiores Para maiores informações Vou estar postando Para todos vocês No Facebook Os horários E como será esse GP aí Enquanto isso 22 segundos Para os pilotos Entrarem Na pista Menos de 10 segundos Agora Vamos ter uma classificação Só de uma volta aí Para esse pessoal Vamos ver como é que Será aí o circuito de Baku Promete ser Bastante emocionante aí Com certeza Você aí acompanha na tela Dos pneus disponíveis Para o fim de semana Faltando aí Menos de 20 segundos Para Para os pilotos irem Para a pista Nós vamos ter que Se acidentar aqui Para o mais rápido Possível Mostrar Quem vai estar brigando Pela primeira posição E é chuva galera E é chuva E chuva extrema Vamos aguardar aí Vamos aguardar aí Os pilotos Menos de 30 segundos Para todos eles Iniciarem Sua volta de classificação Lembrando que é uma volta Só você Não pode errar Você tem que ser Perfeito Perfeccionista Se quiser Sim Ficar entre os 5 primeiros Porque esse pessoal aí Não é brincadeira não Eu vou abandonar aqui Para vocês Já quebrando meu carro No meio Já destruí meu carro No meio Vamos ver aí Olha o meu piloto aí Indo Indo para os boxes chorando E primeiro vem o William De Williams Combina perfeitamente Com o seu nome Fica até legal E ele vem primeiro E o Rubinho vem segundo E está junto com ele também Vamos ver aí Como vai se sair Essa classificação Essa classificação De uma volta Lembrando que no castelo Na subida do castelo Você pode ter certeza Que vai ficar uns e outros Pode ter certeza disso Você está acompanhando o William E aí Indo para fechar o segundo setor E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FOCALISTA E NARRADOR Não poder falar Não poder não né Usar o critério de que não pode torcer Eu torço por você Cleitão Vamos lá Cletão Em 6º. veio o Hugo Em 7º. veio Márcio Em 8º. veio o Marcelo Atento Goulart em 9º E em 10º. porque trocou os seus pneus O Goulart Vamos olhar o Goulart Eu acho que o Goulart também trocou os pneus Colocou o pneu médio Não, o Goulart está de pneu macio O Goulart vem em nono O Willian vem em décimo Em décimo primeiro Rafael Alavacar Em décimo segundo o Carvalho Em décimo terceiro Vem aí o Wagner Monteiro O Anjuliano é o décimo quarto Fechando os 14 que estão na pista Você aí na câmera Com o Rubinho De Força Índia Atrás do Safety Car Fechando aí A terceira volta O Safety Car ainda não apagou as luzes Rubinho lidera Trazendo o Teoc de Mercedes Vamos ter uma briga muito legal E o Matheus em terceiro de Sauber O Matheusinho aí que finalizou Na etapa passada da Espanha Em primeiro Mas não levou o Caneco Devido a três segundos de punição Caiu no colo do Godoy Godoy deve estar sorrindo uma hora dessa Vamos ficar de olho no Safety Car Para ver se ele apaga as luzes Para ver se teremos A relargada Na volta No final dessa volta A três Iniciando a volta a quatro A subida do Castelo Uma câmera muito legal para você Você vendo os pilotos Passando bem próximo ali Do Guardi-Reio Você vem na carona com o Teoc Agora de Mercedes O Matheus de Sauber Marcelo atento De Força Índia O Goulart de Haas O William Em sexto aí Já vem algumas posições Pessoal todo parando Deixa eu ficar com a câmera aqui Próxima ao Rubinho Eu vou atualizar para vocês novamente Caso o Safety Car Não apague as luzes O Safety Car não apaga as luzes Nós teremos aí Mais uma volta de Safety Car Então vamos confirmar as posições Rubinho em primeiro Teoc em segundo Em terceiro Matheus Em quarto Vem Marcelo Atento que está indo para os boxes O Lar vem em quarto William em quinto Lavacar em sexto Carvalho em sétimo Em oitavo Wagner Monteiro Em nono Juan Juliano Leão Godoy aí Em décimo O Márcio em décimo primeiro O Hugo em décimo segundo Cleto Nogueira em décimo terceiro Também Cleto Nogueira aí Fez a substituição do seu pneu Colocou seu pneu médio aí Para ir até o final com certeza São os 13 Na prova Você vem na câmera do alemão Rubinho Agora você vai acompanhar o Teoc aí de Mercedes Olha que bonito o carro da Mercedes A Sauber também Um carro muito bonito Particularmente eu adoro esse carro da Sauber Goulart de Haas William De Williams Você viu o Rafael Lavacar de Toro Rosso Que bonita essa Toro Rosso aí Só falta ela aparecer Vem o Carvalho de Haas também De menor Wagner Monteiro Juan Juliano aí De Renault O carro dos Correios Acompanhado do seu companheiro De equipe Leão Godoy Pelo menos nessa pista Vão ser companheiros de equipe Márcio de Ferrari Particularmente Para mim O carro mais bonito Do Fórmula 1 16 Você pega uma câmera exclusiva aí Muito legal Vem o Hugo De Menor O Cleto Nogueira de Williams Marcela atento aí Com a sua força índia Bonito aí Enquanto ele era da última posição O Rubito em primeiro O Safety Car provavelmente vai entrar agora Agora vai ser a hora daquela Vai ser a hora de juntar todo mundo Que é como está acontecendo agora Eu vou ficar na câmera Do terceiro colocado Do Matheus Para ver se eu pego alguma briga Lá na frente Rubinho vem segurando a turma É o primeiro da fila Vamos ver aí O que o Rubito vai aprontar E para cima dessa galera Rapaz Deu uma piscada O carro do Goulart Ali Vamos ver esse reinício Para ver se tem algum acidente Se a gente consegue pegar algum acidente Olha o Rubito Freando tudo Falando aqui Eu acelero primeiro Vocês aceleram logo depois de mim E o Matheus pega a posição do Teoc E isso pode lhe dar uma suspensa Mas ele segurou O carro deixou Devolveu para o Teoc A câmera é nele Vamos para o reinício Recomeça o GP Do Azerbaijão Já com o Matheus Levando o sufoco do Goulart O Goulart Vindo para cima do Matheus Que traz com ele William Que traz com ele Rafael Lavacar Que traz Wagner Monteiro Junto O ano de Juliano ali Vindo um pouco mais distante Leão Godoy Já sofrendo Um ataque do Márcio De Ferrari Vamos ver aí O Márcio passou Passou bonito Tocou no Godoy O Márcio foi Voltar para fazer a curva Pegou no bico do Godoy Jogando ele para o muro A gente filmou tudinho Isso aí Rapaz Isso aí vai dar uma discussão Vai gerar uma discussão Isso aí No No Whatsapp Vai ter uma conversa Bem conversadinha Isso aí Vindo aí o Márcio Em décimo segundo Sem o seu bico O Carvalho Vem em décimo terceiro E o Rubito Vem primeiro Rubito vem primeiro Com o Teoc Em segundo Já distanciando Do Teoc O Matheus Aí em terceiro Vindo Tentando vir A caça do Teoc Ele tem que ver Na onde ele consegue Que é onde tem O maior número De curvas Porque o desempenho Da Mercedes Em relação a Sauber É gigante Meus amigos Gigante O Goulart Vem em quarto ali Também Querendo vir Para cima Do Matheus Lembrando que Nenhum deles Foi para os boxes William De pneu médio Em quinto Vindo logo Atrás dele O Rafael Lavacar Trazendo com ele O Anjuliano Sendo pressionado Pelo O Hugo De menor Que passou E foi bonito Cleto Nogueira De Williams Vamos ver aí Como vai ser Olha o Cleto Nogueira Vindo com tudo Rapaz Vamos ver Essa divisão De curva Entre eles Cleto Nogueira Direitinho ali Só no sapatinho Fazendo sua curva Direitinho Trazendo com ele O Marcelo Atento Procurando dar uma forçada Ali O Cleto Nogueira E você de carona Com o Cleto Nogueira De Williams Ainda Ainda o Cleto Nogueira Não se aproxima Para um eventual Ataque em cima Do Hugo Você vê na câmera Muito legal Pegando O Marcelo Atento Tentando vir Para cima Do Cleto Nogueira Que está vindo Para cima Do Hugo Tudo isso Galera É a briga Do nono Para a sétima Colocação E nós vamos lá Lá na frente Ver o Rubito Rubito mais líder Do que nunca Já deixando Três segundos Para o Teoc Que está vindo Que está vindo Em segundo O Goulart Vindo em terceiro Passou o Matheus Já está vindo Com saúde Para cima Da Mercedes Matheus em quarto É meio complicado Com essa Com essa Sauda Eu quero ver O William Iniciar um ataque Em cima Do Matheus Rafaela Mas se ela Atento Pega o oitavo Lugar Deixando O Cleto Nogueira Em nono O Carvalho Vindo ali Tímido Na décima Primeira Colocação O Juliano O Juliano Em décimo Segundo O Márcio Em décimo Terceiro Depois daquele Toque com o Godoy Que a gente Viu que aconteceu Ali Vamos Vamos deixar Eles Se acertarem Lá no WhatsApp Depois E esses são os 13 E aí E você vê o líder O Bito E o Teóquia Já levando 4 e 5 segundos Segurando O Goulart O Goulart Quando mais Precisa se aproximar Dele O Matheus Deu uma encostada No muro Com a sua Sauber Rapaz Mas o Goulart Tá no lag Ali E isso atrapalha Ele mesmo Goulart Vindo em terceiro Lembrando Que os 3 primeiros Os 3 Os 4 primeiros Necessitam Vir para os boxes Para uma troca De pneu O Rubinho Foi o primeiro O primeiro É ir para os boxes O Rubito Teóquia Assume a liderança Trazendo com ele Fabiano Goulart Você na câmera De Fabiano Goulart Tentando de qualquer maneira Vim para cima Do Teóquia O William vem Quarto Ele vem A caça Do Matheus E o William Tá tranquilo Ali Porque Os 4 primeiros Necessitam Parar Os 4 primeiros Necessitam Parar E até agora Só o Rubito Parou Talvez 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 Esses 4 primeiros Tenham tido Um pouco De azar Você na câmera Do William Agora eu mudei Para o Matheus Que é o terceiro O Goulart Que é o segundo E o Teóquia Que é o primeiro O Rubito Vem em oitavo Vem se aproximando Do Cleto Nogueira Que é o sétimo Marcela Tento Em sexto Rafael Lavacar Levando uma pressão Do Marcela Tento Vamos ver o que acontece E está muito colado Está muito colado Vamos ver o que O Marcela Tento Há de aprontar Para cima Do Rafael Lavacar Já fez uma curva Melhor Você na câmera Do Rafael Lavacar Agora na câmera Do Marcela Tento Vindo para o ataque Já pegando todo o vácuo Que pode Em cima Do Marcela Tento E foi hein Marcela Tento Retardou um pouco A freada Conseguiu tomar a posição Do Rafael Lavacar Ele assume A quarta posição Provisória O Rafael Lavacar Já mostra o bico Para ele Traz O Willian Traz Willian não Traz o Cleto Nogueira Perdão Todo mundo abrindo asa Rafael Lavacar Tentando segurar O Cleto Nogueira Olha Vamos ver o que acontece O Cleto Nogueira Tira o pé O Rubinho aproveita O Rubinho aproveita Essa brincadeira E olha que bonita imagem Uma Williams e uma Forcinha Fazem a curva juntos Mas o Cleto Nogueira segura aí O Rubinho Rubinho segurando a sétima posição Tentando vir tomar a sexta Para cima do Cleto Nogueira E vamos ver Lá na frente Goulart é o líder Porque o Teóquio parou O Matheus é o segundo Uma hora Esses caras vão ter que parar Nove voltas De treze Vamos ver aí E olha que o Matheus Está de sal O Matheus está de sal O Willian Vem em terceiro Vamos ver O Goulart Se o Goulart Vem para os boxes Ou não vem E nada Do Goulart Vem para os boxes O Matheus Também é outro Que passa reto Também Não quer saber De boxes não E o Willian Tranquilo E calmo Só acompanhando Os dois De pneu Já fez a sua Substituição No Safety Car Dez voltas De treze Faltando três Para o final Vamos ver Como é que fica Essa brincadeira Vamos ver Como é que fica Essa brincadeira Mas o Willian Não quer saber Não quer saber Que hora Que o Matheus Vai para os boxes Não Já está vindo Para cima dele Isso prova Que os pneus Estão muito desgastados Mas será Tenta em quarto Fleto Nogueira Em quinto Rubito Em sexto Estão no calo Do Cleto Nogueira O Rafael Alvacar Vindo logo Atrás dele Briga que vale O quinto lugar Consecutivamente Com aqueles dois Parando Talvez Seja briga Para o pódio Mas é agora É agora O Rubito Ameaça jogar Para um lado Para o outro O Cleto Nogueira Segura Vamos ver Os dois Juntinho Juntinho Vamos ver Nessa freada Olha Você observa Como eles estão Muito colados Os dois Rafael Alvacar Só olhando Esses dois Rubito Tira de lado Só para assustar O Cletão Vamos ver E agora Na retomada O Rubito Em sexto Com os pneus Além de mais rápidos Mais aderentes Porque há pouco tempo Parou E olha só O Rubito Como vem para cima Do Cleto Nogueira Não espera nem A zona de DRS E o trapaça Rubito Com o Cleto Nogueira Já atrás dele Vai tentar O vácuo Cleto Nogueira Para tentar Devolver isso aí Olha Eu não sei Te dizer Eu não sei Te dizer Mas o Rubito Espremeu Cleto Nogueira No muro Da entrada Do pitstop Isso vai render Uma conversa Bem conversadinha Ali Em matéria De punições No whatsapp Matheus é segundo Tentando segurar O William O Goulart É líder Com uma diferença De 6 segundos e meio O William Só namorando ali Uma hora Esses dois vão ter Que parar Décima primeira volta De 13 Duas Restando para o final Duas não Três Porque a A décima terceira volta Também conta Você vende carona Com o William E o Matheus Foi para os boxes Vamos ver se o Matheus Vem Se o Matheus Vem para os boxes Não Quer saber de boxe O Matheus não O Matheus não Quer saber de boxe Não Desce uma segunda volta O Goulart É primeiro Também Não quer saber de boxe Também Não O William Vem em terceiro O Marcelo Atento em quarto O Rubito Vem em quinto Rafael Lavacara Em sexto O Teoc Em sétimo O Márcio Em oitavo O Márcio Em oitavo Não O Márcio Em nono O Márcio É oitavo Mesmo O Goulart Vem em primeiro Primeira na raça Matheus 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 Se segurando Na pista Olha o William Para cima Do Matheus De pneu De pneu De pneu médio Os dois Fazendo a curva Juntinho O Bito Atrás Marcelo Atento Ali Marcelo Atento Em quarto O Rubito Em quinto Rafael Lavacara Em sexto O Teoc Em sétimo Márcio Em oitavo Até então Não temos briga Ali Mas temos briga Aqui O William Perseguindo O Mateuzinho E vamos ver E vamos ver E o Mateuz Vem para o pit stop Abrindo a última volta E o Goulart Amigo E o Goulart Eu quero ver Se o Goulart Já parou Não parou O Goulart Foi o primeiro A parar Ele foi o primeiro A parar Logo que o Safety Car Entrou E isso acabou Beneficiando Eu achando Que o Goulart Não tinha parado Nós observamos Ali O erro De minha parte Vocês me perdoem Vocês acompanhando O líder O William Vem em segundo Mas ela tenta Em terceiro O Rubito Vem em quarto Rafael Avacar Em quinto Em sexto Mateus Em sétimo Teoc Em oitavo Vem o Márcio São os oito Que restaram Na pista Você vem De carona Com o líder O líder Goulart Vamos acompanhar O Goulart Nessa última volta Vou até mudar A câmera do Goulart Para vocês Vocês acompanhando De cima De cima não Vocês acompanhando De dentro Do carro Goulart Vem o Goulart Com a câmera De dentro Do carro Olha que bonito Sétima marcha Põe oitava Vamos Goulart Vem Goulart Para vencer Fez uma ótima estratégia Já vem comemorando Já vem tirando o pé Vem o Goulart Não perde mais Fabiano Goulart Em segundo Para fechar Vem o William Vem o Rafael Lavacar Para fechar Em quinto Também aí Na transmissão De TV Vem o Rafael Lavacar Fecha Em quinto Não Ele fechou Em sexto Fechou em sexto Deve ter punição Até O pneu traseiro O Teoc Vem em sétimo Para fechar O GP Do Arzebaixão O Márcio Vem de Ferrari Vem para fechar Também Para aparecer A classificação Para a gente E vamos ver aí Vamos acompanhar aí A finalização Do GP Da Europa O circuito De Baku Fabiano Goulart Em primeiro Uma linda vitória Do Goulart William em segundo Marcelo atenta em terceiro Rubito em quarto Matheus em quinto De Sauber Rafael Lavacar Em sexto Teoc Em sétimo Um Márcio Em oitavo Foram uns oito Que terminaram Nós temos aí Pelo menos Dois acidentes Que vão ser Muito bem Analisados Pode ter certeza Uma foi uma Ferrari Em cima do Godoy Que tentou Ultrapassá-lo Mas no final Acabou jogando Um pouco Para fora Para fora da curva Para poder fazer Ela um pouco Mais redonda No fim Acabou acertando O bico do Godoy Jogando o Godoy Para o muro Fazendo ele perder Aí A sua roda Dianteira Esquerda Esquerda não Direita Perdão E o acidente Onde o Ocleto Estava vindo Para cima Do Rubito E se chocou Na entrada Dos boxes Com nada De espaço Que tinha Você vê aí O Goulart Arrecadou mais pontos Aí Grande Fabiano Goulart Ele arrecadou mais pontos Arrecadou 35 pontos Mateus Arrecadou 28 Rafael Avacara Em quarto Com 20 pontos E vamos ver aí Como Vai ficar A situação Dos próximos GPs Eu já vou te dizer Que quarta-feira Que vem Já vou te adiantar Isso aí amigo Já para você Ficar Na expectativa Quarta-feira Que vem Dia 3 Vamos ter Alemanha E Japão Cheio de emoções Alemanha E Japão Pode ter certeza Que vai rolar Algumas coisas aí No grupo do WhatsApp Principalmente envolvendo Esses dois acidentes aí Que pelo menos Foi o que a gente pegou Como principal A corrida foi bastante legal Tanto a primeira Quanto a segunda A Espanha foi muito bacana Em Baku Também foi muito bacana Envolvendo muitos acidentes aí Para a gente Telespectador É muito bom assistir Mas Para os pilotos Isso É Horrível Pessoal Eu sou o Wallace Normandia Falo Da Sport TV Guia Uma boa noite a todos vocês E até quarta-feira que vem